Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal deusas instagram biografia hoje vou falar desta linda morena que pelo amor dos meus filhinhos ou mulher bonita essa eu casava dava casa comida e roupa lavada e outra mulher maravilhosa só mulher linda nesse país eu estou falando da ex-participante do big brother a ivy moraiz o ivy moraiz você é demais a ivy moraiz nasceu em belo horizonte é mineira só podia ser as meninas são demais e hoje ela está mais ou menos com 27 anos ela atua profissionalmente como modelo e se diz bagaceira adora festas e faz amizades com todo mundo ela diz que a prejulgam pela aparência mas que isso muda quando a conhecem porque ela é muito bonita né galera imagina você vê uma beldade dessa aí deve achar essa menina é metida mas não é não a menina é gente boa a gata é legal pra caramba isso aí morales parabéns você é perfeita ela adora aproveitar a vida porém deu uma desacelerada nos últimos anos depois de ter um filho ela tem um filho que se chama luiz miguel que ela já teve num casamento que durou sete anos após o nascimento do filho se viu necessidade de rever várias atitudes é verdade né quando a gente tem filho as vi as coisas na vida mudam né pessoal então tem que dar uma maneirada aí né filho é uma coisa séria ela entrou na casa do big brother ela entrou depois de um tempo e se deu muito bem na casa ficou bem conhecida realmente ivy moraiz deu um show de beleza na casa ela começou trabalhando como modelo fotográfico há três anos e logo depois dos primeiros trabalhos ela já despertou interesse de muitas lojas de roupas imagina a quantidade de empresas que querem o rosto dessa linda morena imagina é fantástica é perfeita logo ela trancou a faculdade de estética que eu não sei se agora ela já está fazendo que cursava até então ela disse que sentia presa reforçando que a faculdade não é o seu forte ela já influência né galera influência famosa passou big brother então ela já tá num ponto aí que não que eu desincentive o estudo nada mas galera ela tem que aproveitar essa beleza dela esse carisma dela e realmente para poder ter a renda dela é realmente muito linda parabéns ivy ela sempre foi muito apegada à família porém não revelou o pai quando ela entrou no big brother imagina eu se fosse pai dela ficar com ciúmes mas por outro lado a mãe ficou sabendo e ficou muito feliz mas obviamente a mãe ficou com medo ela diz que nunca foi fã de academia revelando não ser nada fitness meu deus do céu olha o dna ela não precisa de nada não precisa de nada diz que já colocou silicone nos seios no passado é nem precisava ela é uma mulher perfeita e assim galera deixe o seu like se você gostou do vídeo se inscreva curta e compartilhe o vídeo eu vou deixar aqui um beijo para todos e um beijo especial para esta lindíssima e uma mulher a ivy moraiz que mulher linda o gatinho aqui está apaixonado miau ivy moraiz falou galera só lembrando pessoal o instagram dela tem 4,5 milhões de seguidores ela realmente é muito famosa galera é muito famosa no instagram uma mulher lindíssima é uma influência de peso no instagram então é isso galera fui um abraço tchau